E aí galera, bem-vindo ao nosso canal, vocês estão aqui com o Japão de novo, e dessa vez eu vou... Já tá quase terminando a série, que eu pretendo dominar essas partes do Pacífico aqui, né, dominar pelo menos a Austrália, Nova Zelândia, galera aqui, meu Deus, que é isso aqui? França, tá? Aqui são coisinhas da França, beleza, meu Deus. Não tem muita ilha aqui, Alemanha, meu Deus. Tá, Nova Zelândia pegou suas ilhas aqui, França. Tá, meu Deus, os Estados Unidos também, pegaram, meu Deus, os Estados Unidos estão pegando tudo aqui. Os caras são doidos. Somos Reino Unido, Reino Unido. Caralho, eu vou ter que pegar todas essas ilhas meio que fazendo ultimato ou comprando dos outros países. É, eu pretendo conquistar a idostina francesa, eu pretendo mandar ultimato pra eles, mas antes, vamos fazer os negocinhos, né, antes de dar ruim, vamos fazer um pacto de inagressão. Então, eu vou querer mandar ultimato pra pegar aquela, a indostina mesmo. Eles nem tão usando, mano, a França nem tão usando a indostina francesa. Eles nem pediram acesso militar, nem nada. Parece que eles tão usando é o mar, nossa. Os caras tem que passar por aqui, pra cá, até as colinas da França. Não tem mais França aqui, não. Eu fui ver aqui. Ah, tem. Tem um pouco de França aqui na África, mas, meu Deus, muito a pouco. Muito pouco de França pra um mundo só. Nossa, olha a Polônia. Meu Deus. Mas, o que aconteceu com a Rússia? O que aconteceu com a Rússia, mano? Meu Deus. Ah. Tá a loucura. Vou até dar o suporte pra eles aqui, mano. Os caras só vendem embatados. Eles tão sem dinheiro. Fazer o que? Comunismo? Tá. Já pediu o pacto de inagressão. Deixa eu ver se eles aceitam. E, eu só quero pegar a Indochina pra mim e mais algumas ligas. Primeiro eu vou pegar a Indochina, galera. Depois eu pego a... Acho que a Nova Zelândia. Não, eu vou pegar as ligas. Já se... Nossa. Que inhoza! Ah. Paraguai. Bagulho. Bem, você consegue. Você consegue. Você tá com o pé do segundo. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Acho que a galera vai precisar do suporte. Eu não sei, mano. Não sei, mas o que que tá acontecendo aqui. A Costa Rica formou um mini império. Um peru tá aqui. O Haiti. Tá de boas. Nossa. Olha o Haiti, mano. Dominou essa ilha inteira pra ele. Só sobrou a república dominicana. Dominou tudo, praticamente. Mas aí, o meu foco é no Pacífico, galera. Ah, é, galera. Quase me esqueci desses dois negócios aqui. Acho que isso aqui vai ser mais fácil. Pegar Portugal e do Afeganistão. Isso aqui vai ser mais fácil. Que é Hong Kong e Macau. Vou pegar Hong Kong, né? Nossa. E esperem um pouco. Eu quero uma província a você. Pronto. Só essa província. Olha. Vão ser 4 mil unidades. Olha aí. A gente vai invadir essa bagaça. Pegamos. Boa. Isso aí. Valeu pra província. Mano, eu pego uma província de bosta nenhuma. E os caras vêm com essa. Menos 35% de recrutação. Aí a província com os cratinhos, velho. Eles nem usaram isso aqui. Acho que eles usaram por causa do porto aqui. Por causa dos recursos que tinham aqui na China. Meu Deus, vocês são os bostos. Cara, eu tô muito doido pra pegar a Indústria. Pera. Será que vocês me dão ela? Vou tentar comprar da França. Dá todo meu ouro. Por suas grandiosas províncias na Ásia. Só quero dominar tudo, galera. Pra terminar o negócio da série com o Japão. E do Hirohito. A França, a gente não tá com a reputação tão baixa. Mas vão tentar ser democráticos, né? Primeiramente vão tentar ser democráticos. Tipo, aquele negócio do Afeganistão aí. Era um território muito pequeno. Pensei que eles nem iam reclamar. Mas os botes são botes, mano. Eles reclamam demais. Vai. Quero a Indochina. Dá pra mim? Por favor. Não deram. Não vemos se erguimos criticamente. Tá. Agora eu tenho que fazer isso aqui. Aqui. É assimilar. Mano. Uma parte da Afeganistão fica no meio da China, velho. Meu Deus. Ih. Ih. Nem vi isso aqui. Nem vi. Opa. Opa. Vacilo meu, galera. Vacilo meu. Eita. Eu fui um vacilão aqui. Peraí. Mandei tudo pra lá. Deixa eu ver aqui também se eu posso pegar Timor-Leste. Cara. Vou dar um monte de ouro. Por favor, Portugal. É só Timor-Leste. Vai. Vamos ver se eles aceitam, galera. Mó grana. Ah, não aceitaram. Mas não dá pra cobrar províncias. Que os botes são assim, velho. Os botes, eles querem dificultar a nossa vida. Não querem. Vamos ver. Eu recusei. Nossa. Estados Unidos vinha me ajudar. Que merda eu recusei. Peraí. Eu perdi. Mano. Ai que botão fica... Nossa. É complicado. Complicado. Peraí que tô ajudando aqui. Nossa. O mundo está inteiramente lagado. Tá super lagado. Meu Deus. Mano. Oxi. Oxi. Lá vem os outros. Lá vem os rebeldes contra o Império Otomano. Entendi. Império da Arabia Saudita. Tá. Meu Deus. A Alemanha já tá invadindo aí. Os lados. Eles querem ficar um putaço da vida. E aqui a Albânia tá ajudando a Alemanha. Boa. É. Tá a guerra aqui na Europa. A Alemanha, eu acho que... A Alemanha não tá em guerra contra a Alemanha. Eles pegaram aqui, ó. Pegaram um rassolio ainda. Mas o ruim que a Polônia pegou a Rússia. O negócio. Ei. Já visto o negócio aqui na Europa rapidão? Ô louco. Portugal tá doido invadindo. Olha isso aqui. O melhor é que o Espanha e o Nilek. O melhor é que o Espanha e o Nilek. O Portugal tá doido, meu Deus. Até as colônias na África vão daí. Nossa. Mas aliás, vamos aproveitar muito disso. Chove. É. Eu fiquei totalmente do eixo aqui. Eu fiquei totalmente do eixo. Os aliados só estão em resistência lá na Europa mesmo. Daqui a pouco vai ser a queda de Londres. Aí, ó. Já tá acontecendo. E quem? Estava Colombo tá liderando isso. Estados Unidos. Venceu a guerra contra o Canadá. Venceu a guerra civil americana. Beleza. Legal. Bingo. E empolgante. Acho que não dá, meu irmão. Vou ter que enviar um ultimato pra pegar aquelas províncias, galera. Aí, galera. Assinei o pacto de naveção com os aliados. Agora. França. Ou se me dá essas províncias ou morra. Ninguém vai te ajudar. Aqui a gente tá com o pacto de naveção. São muito sacanas. Igual Hitler. A ver que fez nós poderíamos jogar um jogo pra atacar a Rússia. Agora é muito sacana. Miro Hitler. Seguindo o espaço do Hitler. Vamos lá. Vamos pegar todas essas províncias deles. É a Indochina, a gente vai pegar na verdade. Ah, é. Eu também. Eu exijo ilhas no Pacífico. Eu exijo isso. Ilhas no Pacífico. Deixa eu ver. Aqui também. Né? Lógico. Pegar tudo, galera. Vamos pegar tudo. O que é isso aqui? Eu vou pegar. Não, se bem que... Ah, acho que é ele. Né? Acho que ele vai dar, né? Ili, Ili, Ili. Ili, Ili. Ili, Ili. Meu Deus. Muita províncias. Acho que eles não vão aceitar. É uma muita coisa. Todo mundo tem medo do Hirohito, galera. Todo mundo tem medo dele. Meu Deus. Tá até fácil. E aí, galera. Se não é que você ia assimileir a indústria francesa, eu vou movimentar minhas tropas. Acho que partimos aos lestes. Esse é o nosso próximo alvo. Também vou pegar as ilhas do... Queridos Estados Unidos, se puderiam me dar pelo rabo ou igual eu irei bombardear. Uá, ha, ha. É. Também vou pegar o Havaí. Vou pegar tudo que é do Pacífico aqui. A galera não precisa, não. Né? Se eu deixar o Japão crescer, que a gente vai ter mais espaço pra fazer animes. A gente vai ter mais espaço pra picar papel, pra fazer mais mangás. É isso aí, galera. Eu vou fechar um país aqui. Grande Horda. Grande Horda. Podia mover essa Horda pra Finlândia. Nada anjudinha por nenhum se eu vier de cá, vai. Sei que não vai ser tão dólar assim, mas... Vai ser um negócio legal pro Hirohito. Vai, Grande Horda. Quero ver vocês contra a Finlândia. Ih, pera, pera, pera. Mano. Tá fácil de imaginar que o Japão ser. A galera aceita tudo que o Japão fala. Mesmo que seja bosta, tipo, falo... Ah, pô, eu vou botar, não vim com você. Eu vou botar, não vim com você também, se você não fizer aquilo. A galera aceita, mano. Eu vou te taxar também pra fazer meu muro. A galera aceita. Ó. Nossa senhora. Os Cebedos aqui vão virar a nova União Soviética. Vão virar... A União Soviética de Leningrado. Os soviétis de Leningrado. Ou os bolcheviques de Leningrado. Ah, meu Deus. Qual é o de São Terburgo, né? Prefiro chamar quando quiser. Como quiserem, chamem. Chamei quando quiser. Deixa eu ver aqui. Portugal. Ó, Portugal. Ah! Meu Deus. Desculpa, Portugal. Mas eu vou precisar de Timor-Leste. Tô muito sacando. Aí, galera. Eu vi o ultimado pra Portugal pra gente pegar Timor-Leste. Acho que eles vão aceitar, mas é só uma provínciazinha, ó. Agora não. Sempre tem que ter um, né? Sempre tem que ter um maleno. Eee, pegadinho maleno. Eee, eee. Sempre tem que ter um. Pera aí, galera. Opa, galera. Eu já tô preparando as tropas pra invadirem, mas Portugal aceitou nosso ultimato. É. Agora... Não é pra investir, não. Pronto. Investir na província que nem é nossa direita. Tá. Já pegamos meio que a Indonésia, né? Acho que aqui é a Indonésia. Não sei direito. Não é uma padásia. Vai. Tá. Acho que nosso próximo alvo vai ser a Nova Zelândia. Opa, galera. Voltei aqui e peguei umas ilhas dos nossos vizinhos. Tipo... Aham. Peguei umas ilhotas aqui do Reino Unido. Também vou pegar essa aqui. Cuidado disso. What the heck? Que que vocês estão fazendo aqui, mano? Pensei que era um outro país. Isso. Um país lá do Pacífico. Meu Deus, galera. O mais estranho de Dens Ingrid é que tipo... A capital deles é no Pacífico. Os caras tipo... O foco deles é lá na Guerra da Europa contra a União Soviética, a polícia coisa assim. E mano, os caras tem capital aqui. Eu vou querer muito essas ilhas de vocês. Desculpem, mas... É assim. É o Japão. Galera, fui ver aqui, mano. Os rebeldes que eram tipo as... Os sovietes de Leningrado ou São Petersburgo. Ah, o nome dos caras. Ah, o nome dos pais deles. Samuídos. Meu Deus, que que... Pior que mano, os caras pegaram 10% da Rússia. A parte importante da Rússia, pegaram 10% dela. Meu Deus. Pra ter um país com esse nome, né? Galera, fui anexar aqui, bem-vindo. Não sei porque eu estou mandando um trapa aqui, que é isso que eu vou, mas beleza, de boa. E mano, ah não, isso aqui, isso aqui é a delícia. Olha isso aqui. Brasil entrou pro eixo. Consegui fazer a coisa que Hitler não conseguiu fazer. Vou convidar a colega do figurino pra curar o eixo. Bom, stop. Ih, que que é isso aqui? Vou ajudar o peru com o figurino pra dizer adeus aí, meu Deus. Ah, que legal mano, o Brasil entrou pro eixo. E eu que convidei, mano. Eu tava vendo ali, será que dá pro Brasil entrar? Eu convidei eles, hein. Oxi, olha isso galera. Nossa, a operação barbarossa e olha só quem entrou pra ajudar. Estados Unidos, uau. Empolgante. Ah. Então o que sobrou de ilhas aqui foi Austrália e Nova Zelândia. Que tipo, tem um monte de ilhas dos Estados Unidos aqui. Mas eles são do eixo? Ah, não conta. Então é a mesma coisa, já que eles são do eixo? O pacífico faz ser do eixo então. Eeeh. Legal mano, olha só, os Estados Unidos estão pro eixo. E tipo, tem uma ilha aqui também que é da Alemanha, então dá no mesmo também. Uau, que legal. Ae galera, chegou a hora de eu pegar a Austrália, a Nova Zelândia e a Dominão. Vamos ver galera, se eles aceitam e... Eu terminei mais uma série aqui, nossa. É, não importa isso aqui. Mas eu terminei mais uma série aqui no Age of Justice 2 galera. Eu terminei o pacífico pra nós, na verdade não ficou inteiro pro Japão. Mas ficou pro eixo, que tipo, os Estados Unidos entrou no eixo, o Brasil também. Ou seja, aconteceu impossível, mas beleza galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa vocês se inscrever aqui no canal. Até mais e fui!